A advocacia reverencia Rui Barbosa, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros e seu 16º presidente. Um homem que tinha um vulcão na cabeça, atuava em várias áreas com grande desenvoltura. O interesse supremo da pátria está em dar imediatamente ao país uma constituição sensata, sólida, praticável. Tinha uma oratória inflamada e se tornou um dos mais importantes personagens da história do Brasil. Defendeu as liberdades individuais e a constituição, lembrado como o par inseparável do habeas corpus. Participou de todas as grandes questões de sua época, como as campanhas abolicionista e civilista. Lutou pela fundação da república e influenciou a primeira constituição republicana no Brasil. Como advogado e jurista, Rui deixou marcas profundas na advocacia, no jornalismo e na política. Na diplomacia, representou o Brasil na 2ª Conferência Internacional da Paz, em Haia. Legenda Adriana Zanotto